Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net É um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Vamos lá, clã. O Lego Lasvas ganhou aqui o sorteio. Eu tinha ganhado primeiro porque eu comprei ticket pra caramba. O Lego Lasvas comprou 100 tickets dentro de uma pool. Quase 20 mil tickets comprados. Ele comprou 100 e ganhou o sorteio. Vamos lá, entregar o prêmio dele que é 50 dólares no csgo.net E vamos tentar fazer aquele profitezinho de milhão, né? Vou fazer uma coisa antes. É aceita no Steam Guardia. Vou fazer uma coisinha antes. Eu vou fazer um chorinho invertido pra ele, ok? Chorinho invertido pra ele aqui de 32 dólares que vai dar pra abrir uma caixa sal. Vamos garantir uma skin sem nada, ele não sai. Imagina se vem a faca, velho. Imagine! Se vem a faca, velho. Tá lá, clã. 44 dólares. Vamos aqui, ó. Caixa sal. Minha caixa, 44. Eu depositei 33, porém cupom SORTE jogou os... Eu depositei 32. O cupom SORTE, que dá 40% de bônus, jogou 32 para 44. Naquele jeitone. Vamos torcer pra vir pelo menos a Casey Hartnett, que devolve 30. 3, 2, 1. Aí. Ok. Depositamos 32. Pegamos uma MAC 10 pra ele de 30, que já tá garantido mais de 150 reais pra ele aí, tranquilo. Sem nada ele não sai, foi o que eu tinha falado. Agora, a gente vem aqui e faz o depósito real de 50 dólares, cupom SORTE, 40% de bônus. Seu pagamento foi feito com sucesso. 70 dólares. Agora a gente vai aqui no aprimoramento clássico. Uma faquinha de o quê? Um 100 dólar, mano. 100 dólar já tá legal. Pô, uma... Pô, pegamos uma... Como é que dá esquizirado, né? Vamos pegar essa Shadow Freehand aqui pra ele com 5 dólar, ó. 3% de chance. Primeiro tiro. Deu ruim. Segundo tiro. Deu ruim também. Mais dois tiros pra gente ainda continuar apenas no bônus. Mais um tiro. Vamos colocar 5.66. Vai que muda alguma coisa, né? É, não mudou aí não. A gente tem mais 10 tiros de 3%. Imagina se já pega a faquinha de primeira, né? Ela ia ser muito estompa. Mas no mínimo ele saiu com aquela skin ali que eu acho que ele já vai ficar, né? No mínimo satisfeito. Um modo rápido. Meu Deus, vocês são muito precoce, velho. Aí, ó. Toma aí o modo rápido. Tem nem emoção, velho. Bagulho de modo rápido. Eu prefiro fazer o bagulho na moralzinha aqui. Ver a animaçãozinha. Se for pra beitar, sofre com a beita. Que foda-se. É isso. A esperança é a última que morre, velho. Ainda tem um tiro. Caralho! Nem fodei indo! No último tiro, velho. Então ganhamos pro inscrito a FAQ e a MAC10. E por incrível que pareça, no último tiro, no último suspiro, conseguimos a faca pra ele. Então no total depositamos 82 dólares e saímos com mais de 130. Porque essa MAC10 aqui na Steam já tá valendo quanto? 150. 150 reais. Essa faca vai valer uns quase 600. Vai ser quase 800 conto pra ele. Naquele jeitão, velho. Parabéns, meu lindo! E, mano, depositamos pra você aqui usando o cupom SORT, correto? 40% de bônus. E tem uma outra coisa importante pra você saber. Por eu ter depositado na sua conta usando o cupom SORT, nesse mês de fevereiro você pode participar do sorteio da Alp Dragon Lore mais 5 facas. Tu vai ter 82 chances de ganhar esse sorteio aqui. Então na hora que você quiser aí, corre lá, preenche o sorteio bonitinho. Qualquer dólar, tipo, se você depositar um dólar que já pode participar, ele vai ter 82 chances porque o depósito foi de 82 dólares. Então, corre lá, Legolas. Inclusive, a sua facola já chegou. A sua faquinha chegou. Ela veio minimal wear. Coisa boa. E vale 621 reais. Ou seja, 621 com mais 153. 153? 774? Isso deu 150 dólares. Tá lindo? Tá lindo? Tá lindo? Mano, tudo isso graças ao quê? Cupom SORT, né? Que além de dar 40% de bônus, além de você participar do sorteio da Dragon Lore, ele ainda te dá sorte. E é isso que a gente precisa. No CS GONET a gente precisa de sorte, mano. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas skins que a gente ganhou pra ele. Inside the game, velho. Vem aqui no aplicativo de inspecionar a skin, ó. A gente consegue ver de qualquer forma. Olha o float que veio a faquinha dele, 0.09. Muito god, hein? Ó, a Mac 10 que a gente pegou pra ele, infelizmente, não veio Blue Jam. Veio mais puxado pro Latão Jam do que pro Blue Jam. Mas tá bom, ele consegue vender ela por mais de 150 reais. Agora, a faquinha dele, esqueça, né? A faquinha dele, esqueça. Minimal wear, esqueça tudo, né? Parabéns, meu lindo! 82 dólares virou mais de 750 reais aqui pro inscrito. E, guys, hoje mais cedo eu abri uma caixa minha e retirei uma skin. Vocês querem ver ela? Aí você vai falar, pô, Saulinho, Gold Jam no Playside, hein? Coisa boa. Olha o Backside. Eu abri uma caixa minha, a caixa Saulo. Aquela que eu abri pro inscrito. Só que ele ganhou a Mac 10, eu consegui ganhar a Flip. Mano, na hora que eu vi isso aqui hoje, até que eu não abri no jogo, eu fiz aquele esquema do screenshot lá. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, a galera da live vai pirar. Isso é louco, olha isso aqui, velho. Agora, eu fiquei na dúvida. O Playside é esse daqui mesmo, né? Esse aqui é o Back. É, esse aqui é o Backside, esse aqui é o Playside. E a luvinha que eu peguei pra vocês. Essa luvinha aqui vai pra sorteio relâmpago também. Ela veio com float 027, eu achei muito linda. Essa luvinha vai pra sorteio relâmpago pra vocês. Vamos equipar as duas, coisa rápida. Só pra gente ver dentro do jogo, velho. E antes, quem lembra? Aquele dia no CSGO Net, a gente pegou essa daqui, bem linda também. E um dia antes da gente pegar aquela Nômade ali, a gente pegou essa daqui, velho. CSGO Net tá soltando umas skin blue com bastante blue, que tá surreal, velho. Não tô entendendo o que o CSGO Net tá querendo com isso, velho. Vamos lá, clã. Três, dois... Nossa, a luvinha é bonita, hein? A luvinha é bonita. Ai! Já puxei a faca. Mano, ela tá muito dourada no Playside. E olha esse Back. Meu Deus do céu. Nossa, Fabi. Puta, que faquinha, hein? Que faquinha, hein? Essa daqui tem seu diferencial enorme, hein? Essa daqui tem muito seu diferencial. Gold Jam no Playside. Mano, aí você vai falar... Ô, Saurinho, tudo quanto é skin, tu fala que é Gold Jam. Irmão, se você falar que isso aqui não tá dourado, eu tenho um grau de altonismo gigante. Isso aqui tá dourado. E agora esse Backside. Ai, CSGO Net, como eu te amo! Mano, eu tô pensando em lançar um sorteio dessa flip pra vocês também, velho. Daqui uma semana, né? Porque acaba o trade lock dela. Ah, eu tô assim, velho. Eu tô soltando skin pra geral. Pô, Deus do céu. Eu sou assim. Eu sou o Robin Hood das skins. Eu pego dos gringos no CSGO Net e jogo pros brasileiros. Toma. Pego dos gringos. Jogo pros BR. Toma. Pego dos gringos. Jogo pros BR. Toma. É, velho. É, chama, velho. Chama. Joga no peito do pai. Mano, essa faca tá surreal, velho. Bate um print dela aqui, ó. Vamos dar uma analisada nesse print aqui. Coisa rápida, coisa boba. Olha isso daqui, mano. Muito Gold. Então, meus lindos, se vocês querem o sorteio dessa flipzinha maravilhosa aí, deixa muito like nesse vídeo. Comenta. Mano, na moral, pra eu saber que você assistiu até o final do vídeo, comenta aí uma palavra secreta. Deixa eu pensar. Berinjela. O povo vai bugar. Por que que a galera tá comentando berinjela? Não comenta nesse vídeo aqui. Berinjela. Deixa o like e se inscreve no canal. Berinjela. Tchau, meus lindos. É nóis. Tchau.